Então, agora vamos ao momento aqui, solo de cada um, né? O que é que você preparou aí pra gente? Luiz, primeiro Luiz. Cara, eu preparei, vamos ver. Na verdade, eu não preparei. Melhor assim, quem sabe faz ao vivo. Vamos ver se rola com esse som. Olha aí. E aí 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 Esse é o Luiz Mariucci O Luiz Qual o equipamento que você usa ao vivo? Ao vivo eu uso esse Warwick O Vampire Que eu tô com patrocínio da Warwick agora E aí E na verdade Ampli, cara Quando dá A gente leva o set inteiro Agora, como você viaja pelo Brasil de avião e tal Às vezes você tem que pegar o que tem no local Então eu viajo com o meu som pronto no sentido dos pedais Meus baixos Meus baixos, né E só que às vezes você tem que pegar o ampli que dispuserem ali Entendeu? Então Geralmente Não é tão bom assim É complicado E tem muita diferença De tocar ao vivo E tocar no estúdio? Tem, tem Tem diferença Ao vivo você pode miguelar bastante, na verdade É, ao vivo tá lá o produtor pegando o pé Não, ao vivo é uma massa, né, cara Muita gente Ao vivo não consegue ouvir o que você tá tocando direito Depende, bom Depende de onde é o show Se o som tá bom, se não tá, né Mas geralmente no estúdio você precisa estar muito atento à precisão Você precisa estar tocando junto com o clique Ou se a batera tá gravada junto com a batera Então no estúdio é o extremo da precisão, assim De pegada pra você tirar um som bom Né Porque muita gente reclama, às vezes Faz o disco Aí vai ouvir o disco Pô, mas meu som não tá muito bom E tal E vê que não desceu a mão, entendeu Não tava com o instrumento bom na hora Sabe? E a pegada não tava boa Não tava tocando muito junto com o batera Isso tudo vai influenciar no resultado final Quanto melhor você tiver, né, no estúdio Melhor você tá pra show Né No estúdio ali é uma hora que você tem que tocar mesmo, né Se não, o cara bota o computador Aí é muito chato, hein E como é que foi essa experiência de gravar com o Roy Z? Cara, é uma... a gente teve dois meses de aula aqui com ele O cara é outro patamar, né, cara? É top mesmo É um produtor que sabe tirar tudo da banda Tudo de som, cara Sabe tirar tudo de gravação Participa, toca junto Você tá gravando, o cara fica lá de pé O cara te ouvindo É um cara bem diferenciado, assim, né? Tanto é que... Sério? Você tá tocando assim, ele tá do seu lado? Do seu lado, cara Às vezes ele ficava como se fosse show, meu Sabe? Pulando na sua frente Vai, meu Vai, desce a mão aí Toca aí Mas é um cara, meu Muito profissional, assim Pra tirar som E deixa a banda, meu Extrai o máximo, assim, né? Cada um pegou A particularidade de cada um, né? O André gosta de gravar de madrugada, por exemplo O cara ficou, meu Virava, chegava no estúdio às 10 Ficava até às 5 da manhã com o André Sem problema nenhum Então ele conseguiu tirar tudo que... O certo, né? De um produtor, né, cara? Isso é um produtor, né? Muita gente sai Achando que mexe no computador e tal Sabe editar E aí bota o nome de produtor Mas não é assim, cara Produtor é quem sabe Pegar a banda Extrair da banda Ajudar a banda a fazer som Tirar os timbres Saber o que cada um vai fazer na hora Isso é montar a música Montar o disco Isso é todo o trabalho do produtor, né? Beleza Temos uma pergunta aqui do Zapa Que é pros dois Mas como eu tô falando com você Vamos conversar Conversar primeiro com você O Zapa pergunta O que vocês ouvem hoje em dia E que é mais distante do metal Digamos assim Você Cara, o que é mais distante do metal O mais distante que eu chego do metal É no blues Assim Mas na verdade você acaba ouvindo de tudo, né? Dependendo de onde você tá Se você tá com o rádio ligado Se você tá numa festa Você acaba ouvindo de tudo, né? É porque tudo acaba influenciando a música Exatamente, e aí você filtra se é bom ou se não é O que eu tô ouvindo bastante agora É o Remove Silence Que é a banda do Ale Que eles acabaram o disco agora É o Hugo também na guitarra O Fábio Ribeiro no teclado E é um som diferente É pesado também Mas não é heavy metal Mais na onda do Nine Inch Nails Amstein Music Essas bandas mais modernas E é uma banda bem legal Que eu tô ouvindo bastante agora Legal Eu lembro até que o próprio Leme Uma vez ele falou que Curtia ABA É Foi aquela celebra No mundo do metal Tá nem aí, né? Exatamente Ah, o Dio sempre falava, né? Uma boa música é uma boa música Que se você for Taxar pelo estilo Aí você não ouve nada mesmo Você só fica ouvindo o seu disco, né? Aí ferrou